Eu sinto muita falta dela. Hoje ela não está mais aqui para me ver formada daqui seis meses, mas eu sei que de onde ela está, ela está cuidando mais ainda da gente, porque hoje ela é mais do que a minha mãe, ela é o meu anjo da guarda. Mãe, para mim, é mais que o significado de você ter alguém que gerou você, que cuidou de você, que te deu carinho, porque para mim a minha mãe era a minha melhor amiga, era a pessoa que eu podia confiar, a pessoa com quem eu podia contar os meus segredos, os meus medos, as minhas frustrações, as minhas alegrias, e para mim mãe é muito mais do que só uma palavra. Eu gostaria de dizer que eu amo muito ela. Eu agradeço por tudo que ela me ensinou, agradeço por eu ser a mulher que eu me tornei hoje, graças à minha mãe, que foi uma pessoa muito guerreira, uma pessoa que sempre lutou pela gente, lutou pelos nossos sonhos, pelos sonhos dela. Apesar de eu ter tido um pai ausente, a minha mãe sempre estava ali para ser pai e mãe. E graças a Deus hoje, tudo que eu sou, tudo que eu sei, tudo que eu tenho como princípio para mim, eu devo à minha mãe. Eu te amo, mãe. E eu quero dizer que você foi a melhor pessoa que Deus podia ter colocado na minha vida. Você foi tudo que eu podia querer, e ainda mais do que eu podia querer, porque você é uma pessoa com uma bondade inexplicável, uma pessoa com uma alegria contagiante, e eu tento ser pela mesma metade do que você é. Eu amo você.